Olá! Tudo bem com você? Eu me chamo Ana Gabriela e sou professora de História no município de João Câmara, localizado no estado do Rio Grande do Norte. A convite da ANPU e do Portal do Bicentenário, vou apresentar para você o texto intitulado Pierre Planchet, um editor independente nos trópicos, de autoria da professora Joana Monteleone. E essa história tem início quando Planchet sofre perseguição política em seu país, devido ao fato dele ser um bonapartista e com a derrota de Napoleão, ele foi impedido inclusive de exercer a sua profissão, o que o forçou a mudar de país. No momento, ele teve três opções, os Estados Unidos, a Suécia e o Brasil. Ele optou pelo Brasil devido a três razões. Primeiro, porque aqui nós falávamos uma língua latina, o que facilitaria o seu aprendizado. Em segundo lugar, porque Dom Pedro já havia sinalizado com relação à liberdade de imprensa e em terceiro lugar, porque aos olhos da Europa, o Brasil era tido como uma terra de oportunidades, por se tratar de um Estado Nacional recém-nascido. Só que, logo ao chegar ao Brasil, Planchet teve um susto enorme, devido às taxas de importação. E o próprio imperador, Dom Pedro I, irá interceder por ele, tendo em vista a importância da sua área de atuação para o Brasil nesse momento histórico. E aí também inicia-se um longo relacionamento entre Dom Pedro I e o tipógrafo francês, que irá receber, inclusive, do próprio imperador, o título de Impressor Real. E será ele também que irá imprimir a nossa primeira Constituição, mesmo o Brasil tendo uma tipografia nacional. Planchet também, para além dos serviços do Estado, ele irá imprimir vários almanacs, produzir guias de ruas e será o proprietário do Jornal do Comércio, um importante periódico que circulou no Rio de Janeiro e no Brasil nesse momento histórico. E, para além de todas essas produções, Planchet também trouxe em sua bagagem títulos de livros de autores franceses consagrados, como Voltaire, Montesquieu, dentre outros, o que proporcionou uma circulação de ideias aqui no nosso país. Só que, com a abdicação de Dom Pedro I, poucos anos depois, Planchet irá retornar para a Europa, pois se sentirá aqui desterritorializado, sem a presença e o apoio do imperador. E aí, gostaram do texto? Como utilizá-lo, então, em sala de aula? Pode ser utilizado de diversas formas, como fichamentos, como seminários, mas eu prefiro o trabalho com as fontes, tendo em vista que o Jornal do Comércio está disponível na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Que tal colocarmos os nossos alunos em contato com essa fonte histórica? E usando o texto da professora Joana Monteleone como texto introdutório para essa pesquisa. E aí, o que acham? Então, é só muito obrigada!